Música Acabou de sair o método fanart 3.0 Clique aqui no link na descrição e também no comentário fixado Para conhecer um novo curso E também para conhecer mais combos com vários cursos de desenho Todos os links estão aqui na descrição e no comentário fixado Música Minagura o tukamarete Cio riz na panche o Cura deよろけて Cata o narabe uzu kumata No o dori no mame ni Omae wa ni ake te Kizu guch ga kirei ni naru Nante uzo o zuku Itsu mo uchi de casa e Uraku de kirei kusei ste Sae na hi jodai uu na yo Aまり no tsumara na sa ni me ga ilumunza Quantos momentos comADO, por um tempo, o queijo irá verá, sem lutar de um psicólogo, o queijo o vaso em casa, comenta para trás do maluco. Por não? Aариço para um amor de um sorriso. dichimando pelo amor, sua ficha, sem ser ação. Cintando por um amor de um cara, E aí Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, o que não é preciso? Isso aí. Não há nada. O que é isso? 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 O que é isso?